Estamos aqui no bairro Novo, filmando o Doca, que é conhecido como Maico, Doca, é o Marceliano, ninguém sabe o nome verdadeiro dele, ele usa vários nomes para fazer o... para se comunicar, para fazer o trabalho, e agora ele está fazendo o trabalho de pedreiro, colocando cerâmica, e isso aqui vai para o meu canal, que é para ficar lá registrado, todos os episódios que acontecem com o Barro Novo, acabam tirando água, pegando o Tana Júlia, só pegou 4 antes do Tana Júlia, e agora eu aproveitei para filmar a Doca trabalhando em servente de pedreiro, porque eu não conhecia a Doca trabalhando em pedreiro, de colocador de cerâmica, e agora ele está colocando cerâmica, Isso Está ali com a Marreta? É, Marreta de borracha Véio do lado de cá, sentado, querendo pegar Tana Júlia, só pegou 4, mas 4 Tana Júlia já dá para uma assadinha, E ali está a Doca, botando cerâmica, o óculos dele é daquele óculos que você se puxar a lenta e dá 2km, você vê o cara ali do outro lado, Aí por isso que agora é possível trabalhar de cerâmica Pronto, e aqui encerramos mais uma gravação do episódio do... Obrigado 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 Obrigado